E que dá pra coroa, uma casa daquelas Você até fica aí, mas eu te sou favela Quero casar, quero viver que você alcança Você conhece a palavra, mas eu tô querendo Dizendo, dizendo, porra Quem já passou no sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião, o moleque não tá à toa O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro, se é maçã, essa boa eu vou comprar Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida Acelerado, cante o mar, eu vou que se usar Mas o princípio é da melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo Rana Quem já passou no sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Tendo opinião que o moleque não tá à toa O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro, se é mansão Essa porra eu vou comprar Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida Acelerado, cacho, uma revolta e cinza Mas no princípio é dar melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Consequência fama, mas eu tô querendo grana Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Consequência fama, mas eu tô querendo grana DJ, 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 W, porra